Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo hoje a gente trouxe um pouquinho da nossa viagem de férias! E a gente tá indo pra Guaratuba nos estados da voz Isso, eu tô muito feliz, a gente vai na praia Se vocês querem acompanhar o vídeo vamos lá e já deixe seu like e se inscreva no canal e deixe seu comentário pra onde vocês vão na férias Vamos lá Oi, ali é minha mãe ali é meu pai Oi gente Oi, aí pai Oi galera Estamos chegando no pedaço Estamos bem fortinho Estamos viajando E já estamos saindo São José dos Pinhazes São José dos Pinhazes Agora estão indo pra Guaratuba Já dá tchau lá São José dos Pinhazes, a gente já tá indo Tchau Estamos indo lá Pra 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 Serra Qual é essa BR? Não sei 277 277 A gente já tá indo Eba Vai aqui o Guaratuba Agora a gente já tá indo Agora a gente tá indo Gente, a gente tem uma notícia A gente tá um pouquinho na serra Tipo assim, no meio da serra E já pegamos o trânsito É Ai, vai demorar um monte Vou mostrar um pouquinho pra vocês Isso, gente Como é que tá Gente, eu tava indo Tá bom? Tá desse jeito, gente E agora? Olha isso aqui, gente Tá andando ali, ó Agora a gente vai andar um pouco Ai, gente Gente, já acabou a serra E não deu pra gente gravar Porque tava tudo parado Andou um pouquinho só agora Mas não Já tá tudo parado de volta já Então Quando a gente tiver na balsa A gente Grava pra vocês Que não vai dar pra gravar Porque hoje tá tudo parado Gente, a gente acabou Acabou de sair o trânsito Agora a gente já tá andando Foi por causa Nossa Foi por causa de Vai falar De um caminhão Que tombou de óleo Daí eles tão lá mexendo Daí agora Daí o que estão lá atrás Estão lá por causa de Que Tampou Daí só tem Agora Mas a gente já tá indo Daí só Agora a gente tá andando A gente já vai gravar Pra vocês lá na balsa Então Já vai deixando Seu like E se inscrevendo aqui no canal Que não vai inscrito É Então a gente já volta na balsa Gente, a gente voltou A gente tá em Matinhos Tá quase chegando Em Caiobá Em Caiobá A gente já tá chegando No Ferribolt Lá, ó Que na verdade é a balsa E Tuba É lá, ó Agora a Tuba daqui Lá e lá pra lá Eba Eba É, ó Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí